O Acriano mandou, salve salve família, tô vendo o flow no aeroporto, aí Magal e Bolívia, de onde o PSG tira tanta grana? Será lavagem de dinheiro? Eles querem o CR7 agora, acabou a competitividade no futebol, vocês viram que o justiça, que a justiça tá querendo falir o Vasco de vez? É o BTS, ele fez quantas perguntas? Ele fez umas duas É uma só, mas é que várias É que o PSG foi comprado, né, pelo Sheik lá É o Sheik, o Sheik tem dinheiro infinito, né É sem graça mesmo E o CR7 eu duvido que vá Você duvida que vá? Duvido, ia ser incrível, ia ser muito louco, né Só os top lenda, tudo do mesmo tipo Ia ser histórico o negócio, eu acho, você vê um time com CR7 E aí não dá nada Não ganha nada Não dá certo Ah, que nem o Romário Edmundo no Flamengo E o Sávio E o Sávio, Sávio e o Romário Edmundo, pior ataque do mundo Qual que é a outra pergunta? Já foi Não, a outra ele perguntou sobre o Vasco A questão do Vasco, que a justiça está querendo cobrar Vai ter que pagar e é isso A dívida lá trabalhista, que acho que é 98 milhões Uma coisa assim Me corrija aí, chat, se eu estiver errado Ah, o Vasco tem essa ganha E aí O Vasco vai pagar o Whindersson O Whindersson foi lá no nosso programa, né Foi não, a gente foi atrás dele Porque ele não iria no nosso programa, obviamente A gente foi, não, Whindersson, vem cá, vem cá Ai, caralho E aí a gente fez ele A gente pediu, né, pra ele fazer um pix de 21 mil reais Por causa do camisa 21 pro Vasco Cara, sério, foi a primeira vez que eu vi assim Porra, é outro patamar mesmo de cara, tá ligado? Que era 21 mil reais É o que eu falei É o valor que eu preciso pra acabar com a minha depressão E ele, porra, dívida, né E ele pegou o celular Falou assim Não, eu faço o pix Eu falei, não é possível, né Tipo, imagina Mas os caras fazem também Faz não Faz não Faz não Com esse papo de time de futebol Eles tem que fazer pra mim Ainda bem que eu tô aos Flamengo Tá tranquilão de grana Cara, ele pegou o telefone na minha frente Tem lá no camisa 21 esse vídeo Aí ele pega E eu vendo o celular Aí ele fala assim Me passa aí o número do pix Aí eu peguei com a produção do número do pix do Vasco Dei pra ele e falou assim Deposita 21 mil reais aí E colocou o pix Aí do outro lado o cara disse Não, pera, calma Você mandou um caldo aí Pelo menos isso, né O cara segurou Deixa eu aproveitar e falar também pro pessoal Se inscrever no Camisa, né Até agora eu não falei É verdade Porra, nós aqui é do Camisa 21 Eu e Magazine Show Pô, se inscreve lá Porque a gente precisa de inscrito, né Assim que funcionam as coisas E ativa o sininho pra receber as notificações Tem programa todo dia, né, Magazine? Tem programa todo dia, cara A gente tá trabalhando bastante Tu tá trabalhando, Magal? Nossa, mas pior que eu tô, sabia? Pior que eu tô, cara É que o meu trabalho é tudo assim Pior que tu se mata lá Depois tu se mata no Facebook E depois eu me mata agora no X-Infinity, né Que é joguinho de NFT Ah, caralho, tu tá nessa Ah, cara, todo lugar que eu vou Eu vejo dinheiro, quero ir E aí não dá certo o bagulho depois, tá ligado? Eu entro e começa a dar merda Porque o X-Infinity foi eu entrar no bagulho Que eles diminuíram os negócios Eles diminuíram a recompensa Se agora tem que ter um time bom pra jogar Tu que é uma galzica Cara, tá difícil, sabia? Tá complicado, cara Tá complicado Uma galzão zica É, tipo assim Eu te fiz uma experiência que Tipo assim, eu entrei num grupo de apostas Que você paga pra entrar E fica vendo Eu só me paguei pra ver Pra ter o Tipo assim O feeling O feeling da parada Juro pra você Eu subi o histórico da conversa Era só green, 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 green Aparece o momento que eu entrei Os caras tem, acho que Cinco reds e um green por dia, tá ligado? Eu acho que eu tenho alguma coisa Alguma energia Algum satanagem Você entra nas modas Quando elas estão em decadência Ou então eu tenho uma energia ruim mesmo Que eu preciso me renovar Como é que eu posso fazer pra tirar alguém? Até alguém quer Fala com os Spooky Houses Spooky Houses